DJY, é só as melhores porra! Clube 17, fabrica de Madelow, fabrica de Madelow, fabrica de Madelow, fabrica de Madelow. Esse é o DJ Macrones, toca na puta! Em Munda, é nóis, comédia! Diferente de tudo e de todos, aqui é só forrada! Senta novinha, que cano gostoso novinha, safada sem que tu me escuta! Senta novinha, que cano gostoso novinha, safada sem que tu me escuta! Cê tá fudendo maneiro? Faz meu pau de pular, 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 pular! Cê tá fudendo maneiro? Cê tá fudendo maneiro? Cê tá fudendo maneiro? Cê tá fudendo maneiro? Tê vê comédia, csê tá fudendo maneiro? Cê tá fudendo maneiro? Tê vê comédia,ample, dá pra opinions, santa fudendo maneiro! Cê tá fudendo maneiro? CD是這樣,ownpe,sexte, pode! Nós, comédia Diferente de tudo e de todos Aqui, essa porrada Senta novinha, que cano gostoso, novinha Safada, sem que tu me escuta Senta novinha, que cano gostoso, novinha Safada, sem que tu me escuta Cê tá fudendo, é maneiro Cê tá fudendo, tá fudendo, é maneiro Faz meu pau de pular, 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 pular Eu sou viciado em sex, então pode fazer assim Mete só com a Ford, Ford, bota essa piroca em mim Mete só com a Ford, Ford, bota essa piroca em mim Mete só com a Ford, Ford, bota essa piroca em mim Mete só com a Ford, bota essa piroca em mim Mete só com a Ford, bota essa piroca em mim Mete só com a Ford, bota essa piroca em mim Mete só com a Ford, bota essa piroca em mim Mete só com a Ford, bota essa piroca em mim A CIDADE NO BRASIL